Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock! Estamos aqui hoje galera com a luta entre Yair Rodrigues contra Frank Edgar Mais uma luta de hoje no UFC, sempre aqui no Fute Rock Simulando os principais combates da noite aí, noite de sabadão com muitas lutas hoje Daqui a pouquinho tem Junior Cigano disputando o cinturão, Jessica Andrade E vamos então para a segunda luta da noite entre o mexicano Yair Rodrigues e o americano veterano, já o Frank Edgar Para você que está curtindo aí, se inscreva no Fute Rock Transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às nove da noite E aqui tem muito futebol, tem o campeonato brasileiro virtual, tem também os play-offs da NBA E é claro, sempre aqui os eventos do UFC, está entrando aí o grande Frank Edgar Nós vamos lutar com ele galera, vamos lá então, começar a porrada por aqui Frank Edgar, 34 anos, Yair Rodrigues, está novinho ainda, 23 anos né velho Não é um pequenucho ainda no UFC, mas é um grande lutador aí, o mexicano E vamos para a treta galera, vamos lá Você que está curtindo meu amigo, tira a mão do pingolim, meta o like aqui no vídeo E vamos que vamos Começa a luta aqui Frank Edgar e Rodrigues Já vai girando no octógono aqui o americano Trocação entre eles, vamos lá Vem para cima o Frank Edgar, já vai encaixando os golpes Uma luta bem equilibrada galera, tem tudo para ser um dos grandes combates da noite O Yair Rodrigues, está em plena ascensão no UFC Vai ter aí o maior desafio da carreira né, enfrentar o Frank Edgar O americano por outro lado Continua lutando em alto nível ali, mas Já não tem mais tanta chance de que vá aturar cinturão né Rodrigues vem para cima, trocação entre eles Frank Edgar que é um lutador que, lutador muito raçudo Gira no octógono, já levanta ali o americano Vem para cima, esperou levantar ali o Yair Rodrigues Já vai metendo a manjuba na perna do mexicano Vamos lá Yair, Yair riba riba Yair Rodrigues Vem para cima ele Trocação entre eles, vamos lá Frank Edgar vai medindo a distância aqui Até agora o americano está com tudo na luta Rodrigues põe para baixo, vai repondo a guarda aqui o Frank Edgar O americano vai se levantar aqui E aí meu filho, levantou e vamos lá velho No foot rock a galera não curte lutinha agarrada não velho É porrada sempre Trocação entre eles, vamos lá Lindo chute do Frank Edgar No rosto do mexicano Trocação excelente aqui Grande luta até agora Chute rodado ali do Rodrigues Pegou na linha de cintura do Edgar, vamos que vamos Vai sentindo o golpe ali o Yair Rodrigues, vamos lá Já sentiu a primeira, hein Frank Edgar, olha como esse movimento está rápido no octógono Movimentação da criança é foda, cara, vamos lá Trocação na linha de cintura ali do Rodrigues Frank Edgar vem para cima Chute alto do americano, vamos que vamos Pegou no clinch aqui o mexicano E pôs para o chão, né Conseguiu a queda ali Aí não é problema, né velho Os americanos são muito bons Para sair por baixo ali, vamos lá Vai tentar quebrar o clinch aqui O Frank Edgar Foi para a linha de cintura Olha o Yair Rodrigues vai querendo ir para o jiu-jitsu Vai tentando pegar ali No mata-leão Saiu o Frank Edgar Saiu por baixo, vamos lá Vamos tentar encaixar aqui O ground and pound O mexicano vai surpreendendo No jiu-jitsu Frank Edgar Vai passando sufoco ali no chão Saiu o americano, vamos que vamos E a luta volta em pé Trocação Frank entre eles Fim de primeiro round Até agora os combates de hoje Estão sendo bem equilibrados, hein galera Para quem já curtiu agora há pouco A luta aí do Dustin Poirier Contra o Eddie Alvarez Foi uma lutaça também E para você que curte lutas Tem a playlist aqui no Foot Rock Cheia de simulações Tem a playlist dos eventos também do UFC E a galera toda que vem curtindo aí Vamos lá Segundo round Edgar contra Rodrigues Segunda luta da noite aqui no canal Vamos que vamos Trocação entre eles Vem para cima O Frank Edgar Vai encaixando a sequência de golpes ali O mexicano Parece que não tem muito queixo não, né Frank Edgar já bobeou ele ali duas vezes Vai para cima na trocação Pegou no clinch o americano Clinch do Moet Sai em cima do Yair Rodrigues Vai levando os golpes Tá bambu ali o mexicano Vamos lá, meu filho Vamos lá A manjubada rola solta aqui no Foot Rock Frank Edgar No clinch de novo Uai, rapaz Pegou no saco aquela ali que eu vi, hein E vamos que vamos Entrou no queixo Vai cair o Yair Rodrigues Tá bambu na luta Tá bambu na luta mexicano Ele segura na perna ali do Do Frank Edgar Nossa senhora Que que é isso, velho Que nocaute espetacular Aqui no Foot Rock Que que é isso Frank Edgar Nocauteou Num superman punch Na guarda do Yair Rodrigues Ele entrou dando um socaço No rosto do mexicano Que que é isso, hein, galera Que nocaute incrível Ali foi no Ground and Pound, ó Ele bateu ali com O cotovelo No rosto do mexicano Espetacular Frank Edgar, hein Aqui no Foot Rock Só tem luta louca, velho E tá aí, galera Terminada, então Mais uma simulação da noite aqui Frank Edgar vencendo O Yair Rodrigues De maneira dramática Aqui no Foot Rock Com um golpe incrível, hein Pra você que assistiu aí Muito obrigado Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like E venha participar Das transmissões ao vivo Toda segunda, quarta e sexta Às nove da noite Valeu, galera Um abração E vida longa Ao Foot Rock Valeu, fui